Na Líbia, imagens captadas na região de Karim, 20 quilómetros a leste de Mizrata, mostram rebeldes equipados com armamento relativamente sofisticado. Essas armas foram capturadas às forças de Kadhafi e são agora utilizadas na contra-ofensiva rebelde direcionada tanto para o oeste como para o leste daquela cidade. Os objetivos imediatos são, respectivamente, as cidades de Zitane e de Tawarga. Esta última cidade tem uma população maioritariamente pró-Kadhafi, pelo que tudo parece indicar que os rebeldes deixaram de ter uma atitude meramente defensiva e passaram também à ofensiva. A rebelião líbia começou com armas ligeiras e com pedras. À medida que os meses vão passando, os rebeldes capturaram munições abandonadas pelo exército de Kadhafi, incluindo mísseis-grade, que vimos lançar. Estamos na estrada de Tamina, em direção a leste, e o problema é que mal são lançados os mísseis-grade. A resposta do exército de Líbio é imediata a bombardeante da zona com morteiros. Na linha da frente, em Misrata, Alberto Loares para a Aeronews.